Insultante, mas eu preciso passar o pano na casa. Vai ficar aí mesmo, é? Hum? Tá balançando todo tempo, ó. Quer sair não, é? Hum? Vai deixar o pedaço? Cadê que tu é que tá mandando um pedaço agora, é? Vai mais deixar a mamãe passar o pano no chão não, vai não? Hum? Não sai nem a pau, ó, Caio. Nenê! É a mamãe passar o pano na casa, deixa não? Deixa não? Hum? Mas assim não pode, Couto. Como é que eu vou ficar com a casa suja? É só porque tu não quer, é? Tu é que manda, é? Esse gato é uma graça. Ei, bebê, deixa a mamãe passar o pano, deixa. Tu gosta da casa suja? Ah, agora sim, hein? Quer comida? Quer? E essa cara suja de engraxate? Hein? Tá trabalhando na oficina ou é passando graxa no sapato? Diz pra mamãe. Quer comida? Quer? Quer comida? Fala! Couto, Couto. Meu amor, quer comida, é? Hã? Gacinho, eu quero comida, diga. Fala com a mamãe, diga assim. Eu quero comida, chama a mamãe. Couto. Nenê. Ei, lindo. Ah, é, né, tá bom. E essa pirangade aí das tuas costas foi porque tu comeu passarinho, foi? Couto. Que foi? Quer comida nova, é? Vai pra mamãe, diga assim. Minhau! Diga. Eu quero comida toda mordida de pombo. Fica caçando passarinho. Os passarinhos pinicam ele todinho. Eu vou pegar comida pra você, tá? Tá? Viva. Armanha! Ir, eu vou pegar comida oferecer. Ou zouoo, luz,Hub. Ir, 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 ir. Ir Ir, 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 ir.